Música Compre roupas personalizadas do Sonic e seus amigos em alta qualidade por um preço sensacional Vai perder essa oportunidade? O link está na descrição Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Mano Palmetão e estamos na parte 2 das referências, easter eggs e elementos dos games no trailer de Sonic 2 o filme Porque sim, ficaram faltando algumas coisas né? Então é cega, você adora enfiar a referência da Aguela né? É difícil Na cena inicial, no momento em que o Sonic vai pular do prédio, ele faz uma pose que pode ser tanto uma referência a Miles Morales no filme Homem-Aranha Quanto a sua pose em Sonic Mania. Além disso, ele come seu famoso Tilly Dog, que já apareceu no primeiro filme na cena do bar e que é uma marca registrada do azulão Indo para a cena do furacão, muitas pessoas estão teorizando que este homem possa ser Abraham Tower, o comandante dos Guardiões das Nações Unidas, a Gunn Não se sabe se esse personagem é realmente o Abraham, até porque o seu próprio nome no filme está meio borrado, então não tem como saber exatamente Agora vamos para a cena onde o Dr. Eggman chega na terra e o Agente Rocha está em uma cafeteria E no quadro, logo atrás do Agente Rocha, podemos perceber escrito Min Brew Coffee Shop Estregue esse referente ao game Dr. Robotnik's Minbin Machine Partindo para o Dr. Eggman, na cena em que ele faz seu giro, o Dr. Eggman termina com uma pose referente à pose que o Eggman faz em várias artes nos games do azulão Vamos para a cena agora onde o Dr. Eggman encontra a Esmeralda Podemos ver ao fundo que tem uma figura de uma estátua de coruja Isso pode ou não significar que uma das Esmeraldas pode estar escondida no planeta natal do Sonic, no caso na Grand Hill Zone Isso provavelmente pode nos indicar que a Garra Longa pode ter sido um dos Guardiões das Esmeraldas Indo para a cena onde o Tails e o Sonic se conhecem, o Tails se apresenta pelo seu apelido e não pelo seu nome real, que é Miles Prower Pode ser um pequeno erro da Paramount, ou talvez possa ser que eles tenham escolhido a sua opção, pois o apelido Tails é o nome mais famoso do personagem do que seu próprio nome real Além disso, o Sonic ao subir na asa do avião, ele cita a frase Eu não faço ideia, sendo agora uma marca registrada do azulão nos filmes Pois ele vive dizendo essa mesma frase no primeiro filme e além disso, diz-se em um anúncio chamado Super Bowl Outra referência nessa cena são os números 761 gravados no avião Fazendo uma referência à velocidade de milhas por hora que o Sonic alcançou segundo uma publicação de origem do Ouriço em 1991 Na cena em que o Sonic está em um local completamente cercado por lávides e ando de várias bolas de ferro com spins O local em si pode ser uma referência à fase Lava Rift de Sonic 3 e Knuckles Agora indo para a cena final onde temos a luta de Sonic e Knuckles No momento em que Knuckles segura o spin ataque de Sonic com uma das mãos, faz uma referência ao Sonic X, onde temos praticamente a mesma cena E por fim, podemos ter uma provável referência ao filme O Iluminado, quando o Dr. Eggman fala com o Sonic através de um buraco na parede E no filme O Iluminado, temos quase que a mesma cena, só que com leves alterações E essa foi nossa segunda parte de referências, easter eggs e alimentos dos games no trailer de Sonic 2 ao filme Se curtiu o vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos Também não deixe de garantir sua blusa, caneca ou camiseta na loja Planeta Sonic É só acessar www.planetasonic.com.br Também não deixe de ser um hipermembro em nosso canal e ter a oportunidade de pedir um vídeo Além, claro, de nos ajudar a seguir esse sonho Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic Um abração, galera, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho